Foi resgatada com vida depois de sofrer um acidente com um avião bimotor a cantora Marília Mendonça. O acidente foi perto de Caratinga, em Minas Gerais. A informação é da assessoria de imprensa da cantora, que tem 26 anos. É conhecida como a rainha da sofrência. Marília Mendonça começou a se destacar como compositora aos 12 anos de idade e desde então coleciona sucessos, como Eu Sei de Corre, Infiel e Supera. Hoje, por volta das duas horas da tarde, Marília Mendonça postou numa rede social um vídeo embarcando no avião. As informações são de que quatro pessoas estavam a bordo.